Olha isso aqui, eu vou mostrar agora o que você fez, eu vou mostrar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vocês acham que ele comeu assim a capinha porque a capinha tava ali jogada? Não, gente, a capinha tava com o celular dentro. Ainda bem que deu tempo de eu achar isso aqui. Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui que você fez. Olha, cara. Olha isso, cara. Você comeu uma... Gente, não é a primeira. Não é a primeira. Essa daqui, desse modelo de capinha, já é a terceira capa que ele comeu. Já é a terceira, bicudo, que você tá comendo, bicudo. Olha aqui. Já é a terceira, homem. Pra que você foi fazer isso aqui? Por que você fez isso aqui? Por que você fez isso aqui? Isso aqui não se faz, não. Não se faz. Você já viu comer capinha? Você já viu comer isso aqui? Isso aqui não é de comer. Isso não é de comer. Você tem suas coisas pra você comer. Você tem suas bananas. Você tem suas maçãs. Você tem suas goiás. Não precisa. Não... Não precisa comer capinha, bicudo. Sem necessidade disso aqui. Olha aqui. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Você foi. Por que você fez isso aqui? Eu não tô te dando comida? Você não busca comida lá pros seus cantos afora? Você não busca, não? Você não busca suas comidas pra fora, não? Busca. Porque você chega sempre com o papo cheio que eu sei. Não disfarça, não. Aí disfarça. Disfarça. Essa é... Gente do céu. Gente. Aqui. Aqui. Tchau, tchau.